Olá, Manoel Oliveira. Estamos aqui na Ribeira da sua infância. Este lugar toca-lhe no coração ainda? A Ribeira toca. Não é este lugar propriamente. Este lugar que a Violinda, que é a dona deste pequeno café, é que nos facilitou o trabalho que eu fiz para o Brunhosa. Um filme que foi buscar, misturar os símbolos da memória com a modernidade, com um símbolo da modernidade. Não, 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 não foi nada. Com a Brunhosa. Vazíamos no poema que o Brunhosa cantava, que ele próprio escreveu. É muito bonito e que deu o filme. Este cenário daqui da Ribeira é um cenário inspirador para si? Era. Agora já não é. Era. Agora isto é outra coisa. Quer dizer, o que o rodeia aqui, havia aquele prédio e esta praça, foi criada pelos Almadas, que eram amigos, ou até parentes, não sei, de Marquês de Pombal, e que lhes deu o grande poder para fazer, modificar o Porto, a rua do Almada, que era de Casas Almadas, e eles fizeram obra muito rasta, claro. Muito grande, fizeram alteração ao Porto, mas uma alteração que enriqueceu muito o Porto. E que veio, 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 não seja provocador. Não? Porque eu não vou dizer, está na moda, está na moda, tudo que seja crítica e tudo que seja rebaixar o próximo. Eu não tenho esse feitio, nem esse jeito, mas é que eu não gosto. Detesto essa forma de dizer, detesto essa forma de estar a querer rebaixar os outros. Eu estou a dizer que isto é diferente, porque está realmente diferente. Estou a constatar factos. Não estou a fazer apreciações de valor. Não faz juízo de valor. Então quer dizer que para si não descaracterizou, apesar de tudo, as mudanças que... Não, o que era do Almada, fica do Almada. E agora o cubo e a figura que ali está, que são de... Está tudo o cutileiro. O cutileiro e o coiso são figuras diferentes. Por acaso, o cubo, é engraçado, as pombas aderiram às pombas esculpidas pelo, como dizemos, o... O autor do cubo. O autor do cubo. Vamos lá fora espreitar o cubo. Quero agradecer à senhora o seu café. É um café de marca aqui no meio da Ribeira. O café tem que agradecer a mim, foi eu que ofereci. Ah, então está bem. Então está... A gentileza de filmar aqui deve agradecer... À Diolinda. À Diolinda. À casa Diolinda. Muito bem. Que é uma cena muito simpática. Obrigada. Como, em geral, aqui as pessoas da Ribeira são muito acolhedoras. E ela especialmente. E agradeço à dona Diolinda. Obrigado. Vamos lá fora espreitar um pouco desta Ribeira, um pouco da sua infância, mas também um pouco da qualidade, porque este cubo, por exemplo, não estava aqui quando... Não, não estava. Não estava nem o filmei aqui. O filmei, além, havia aqui neste espaço, havia um centro de carros de bois. Estava, que era o transporte que servia. E ao lado, havia também, não era mais do lado lá, havia duas dúzias de camiões. Alternavam uns e o trabalho era mais lento, mas era mais barato. Quando filmavam, quando utilizavam o transporte dos carros de bois, outros, porque a quantidade de mercaderia era maior, precisava de um espaço maior, era mais rápido, mas era mais caro. Agora, em vez dos carros de bois, são os caminhões e os turistas. Por exemplo, como é que vê esta aparência agora aqui para os turistas? Os turistas vêem agora uma coisa que está na moda de pôr em toda a parte, de maneira que não precisam de ir ao Porto para ver uma coisa como esta. O que estava, o que eram as barracas, que era muito bonito, que era típico, desapareceu. Eu quero-lhe mostrar ali uma coisa, que não vai ser novidade nenhuma para si, mas quero ouvir a sua opinião sobre essa coisa, que é a ponte de Dom Luís. É uma ponte que muita gente admira e eu quero saber a sua opinião sobre essa construção, que é uma marca tão... A ponte de Dom Luís... Vamos andando para ver ali a ponte, ali à Bermã, só do rio. Então, vamos lá ver a ponte. A ponte de São Luís é uma marca dos postais do Porto, por isso é que me ocorreu... Sim, porque é a ponte que liga a Vila Nova de Gaia, que era a Gal, lá. E, portanto, Porto-Gal é o nome do país, vem daqui. Porto-Gal. Quando se ligou ao sul, ficou Portugal. É a origem... É a sua vista favorita, é de lá para cá, não é? Porque alguns dos seus filmes foram filmados de lá para cá. Não, não é a minha vista favorita. Eu daqui vejo Vila Nova de Gaia. De lá vejo o Porto. Portanto, para ver o Porto tem que ir para lá. Para ver como deve ser. Não, como deve ser. Para ver assim, em largo, como paisagem, como vista geral. Porque no interior não vejo, nem sequer vejo o rio, não é? É diferente. Agora, olhando para esta Ribeira tal como a vemos hoje, agrada-lhe? Não. Gosto de escadarias, de casas antigas, gosto muito desta praça. Este não é, então, o Porto da sua infância? Sabe, não é o Porto, não. O Porto da minha infância é este. A hora que está, me ligar-me. Que é diferente, se está a ligar-me, de um modo encaradrístico. Quer dizer, isto vê-se em qualquer parte do mundo, se vê isto, não é? Já não é o que era antigamente, não é? Agora, eu posso parecer conservador, mas não sou. Não sou nada de conservador. Mas, conservo... Deixe-me acabar. Sim, sim. Sim, não... Ou falo eu, falo o senhor. Os dois a falar... Fala o Manuel Oliveira, não há nenhuma dúvida. Não chegamos ao fundo. Não chegamos ao fim. É um... É um... É um... É um... É uma coisa que os entrevistadores têm... De modo desejado, há um, não todos, há outros. É que interrompem constantemente o entrevistado. Ou o entrevistado, ou ouve o entrevistado, ou não. Se ele é chamado presidente, ouve, tem que se ouvir. Se me interrompem completamente, eu não chego a concluir. Ora, tinha dito que não era conservador. Mas tenho... É a base de todas as evoluções. De todas as evoluções. É a tradição. Porque é o peneirar, nosso tempo, através dos tempos, O peneirar, onde separa o que não presta e fica o que deve ficar para sempre. Ora, destruir essa coisa, com coisas que passam hoje por todo o lado, se bem em qualquer hora, descaracteriza, quer dizer, o Porto deixa de ser, exatamente aquilo que eu tinha caracterizado. Aquilo que lhe tinha dado como, digamos, um valor mundial. Como é que se diz... António, como é que é o Porto? Foi considerado o quê? Quem, quem? O património da humanidade. O património da humanidade é uma herança. Não é para fazer uma coisa nova. É uma herança. Implica preservar. Implica preservar. É a tal tradição. Eu gosto da tradição. E como é que se coadura? Os meus filmes também estão muito ligados à história. E eles ficaram, não pela qualidade do cineasta, que isso vale pouco, mas por aquilo que colheu, que hoje já não há. E que é a memória desse tempo. Isso é muito importante. Quer dizer que os seus filmes têm coisas que hoje já não é possível testemunhar, por exemplo, nesta altura? Sente que isso funciona como um registro? Ali era a ponte das barcas, não é? Era o que passava ao nível. Aqui estes muros eram os comércios, eram os trevoeiros, eram os bacalhoeiros, eram várias coisas. Tudo estava concentrado na baixa. E quando as tropas de Napoleão, eles contavam que viessem do lado sul e cortaram a ponte, de maneira que as tropas não pudessem chegar aqui. As tropas apareceram para o norte e as pessoas, no pânico, avançaram, todas empurraram as outras e chegaram até ao cimo. Há ali uma memória. Proponho-lhe iremos até ali ao rio. Temos uma imagem mais esclarecedora sobre a outra margem. Porventura até há ali ao fundo um barco rabelo, não é? Que é uma das marcas também, seguramente, da sua infância. E há bocado falou da tradição e da modernidade. Ora, eu, no seu último filme, vi que há ali muito de história, mas também um sinal claramente contemporâneo. Há uma ironia porque temos ali uma espécie de uma síntese da cultura da civilização europeia, naquelas quatro línguas à volta daquela mesa. Catherine Deneuve, Irene Papas, a falar grego, a Catherine Deneuve, francês, o John Malkovich, inglês, italiano, ajude-me no nome, a atriz italiana. A Cetana... Agora está-me a escapar o nome. A Cetana... António, eu pedi para estar aqui. Como é que se chama a atriz italiana... Por causa das câmaras. A atriz italiana que entra no filme falado. Stefania Sandrelli. Stefania Sandrelli. Bom, ora, há uma certa ironia porque aquela Europa que ali se entende tão bem... Em Portugal também está, está o Leonor Gilberto e a menina, e a menina que falam português. Portanto, são cinco línguas ali à volta da mesa. Há uma certa ironia porquê? Porque a Catherine Deneuve, às tantas, diz... Nós aqui entendemos-nos todos, cada um fala a sua língua, mas a Europa não é nada disto. A Europa é um poço de contradições. Isso é. Tem alguma esperança de que a Europa funcione? A Europa unida venha a existir ou é uma utopia? Não, a Europa existe. E continuará a existir. A Europa não é uma utopia. Unida. O modo de viver ideal será utópico. Isso sim. Agora, as coisas vão de continuar. De uma maneira ou de outra, não sabemos como. Mas são de continuar. Mas elas representam os países, os países que deram uma forte contribuição para, sobretudo, a Grécia, não é? Para a civilização ocidental, não é? E Portugal, as últimas contribuições foram a de Portugal, com os descobrimentos, que deu conhecimento ao mundo, do mundo ao mundo, e depois a Revolução Francesa e os direitos humanos. Todos tiveram o seu quinhão no molde da civilização europeia. Essa última civilização, como se lá diz no filme, foi adquirida imediatamente pela América do Norte. Ora, há um elemento no filme muito atual, que é o terrorismo, e outro ainda muito atual, que é o confronto de civilizações que aparece neste seu filme. Antes de mais, muito concretamente, quando houve os atentados do dia 11 de setembro, onde estava o Manuel Oliveira? Porque isso é um epicentro do clima que se vive no nosso tempo. É uma data muito relevante. Onde estava? Eu tinha estado em Nova Iorque, num hotel, fui à Cinemateca, que era em Broccoli, convidado, não é? Pouco tempo antes dos atentados. Pouco tempo antes dos atentados. E depois vim para Portugal. E, entretanto, deu-se o 11 de setembro. O hotel onde eu vivia desapareceu. Onde eu estive, desapareceu. Era um belíssimo hotel. Engraçado, tinha 12 cinemas no fundo. Eu tinha várias coisas. E depois fui convidado para ir ao Festival de Nova Iorque. E por uma questão que eu tinha que fazer, uma questão de solidariedade, com aquele gesto. Proactura E aí